Nas ruas do centro da cidade, onde há maior concentração de lojas, o movimento de consumidores já começou a aumentar neste início de semana, que antecede o dia dos pais. Só que este ano, devido a crise econômica, muitos estão cautelosos e pesquisando mais antes de comprar. Com certeza, a gente tem que pesquisar o melhor preço para a gente poder comprar. Até porque eu não posso dar sol para o meu pai, meu sogro também, então são dois, então tem que pesquisar realmente. A Calinca já comprou o presente que o pequeno André Vinícius irá entregar para o pai. Já comprei, já. Nem eu, foi ela que comprou. Comprou para o pai, para o marido? Para o pai do Vinícius. O pai dele já, já compramos. Uma lembrancinha, bem pesquisado, bem pesquisado mesmo. Não tem como comprar um presente, não. Só uma lembrancinha mesmo para não passar em branco. Esse ano, como a gente pode observar nas datas comemorativas passadas, elas estão ficando mais nas lembranças mesmo. Para não passar em branco. Só para não passar em branco? Só para não passar em branco. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo prevê uma queda de 9,4% nas vendas para o Dia dos Pais este ano em todo o país. Isso se comparado ao mesmo período do ano passado. Em Linhares, os comerciantes estão otimistas, mesmo nesse momento de recessão econômica. O pai, o que acontece? Geralmente é um pouquinho mais em conta. Mas como o produto masculino tem um valor agregado um pouquinho mais alto, então a tendência também é que as vendas cresçam um pouquinho a mais. A nossa expectativa é mantermos o que nós tivemos no ano passado. Então nós estamos trabalhando em função disso. buscando o nosso cliente, oferecendo os nossos produtos, para que nós possamos manter a mesma meta que tivemos no ano passado. Para incentivar as vendas nesta, que é a quarta data comemorativa mais importante para o comércio, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares lançou a campanha Dia dos Pais Especial. É muito importante dar esse incentivo. É o mês em que a gente espera uma melhora. E a CDL está com uma promoção muito legal. E aí tem um sorteio de cinco vale-compras no valor de R$ 200,00 no restaurante aqui na cidade. E vai ser super bacana. E aí E aí